Daí o madafaga! Co zrobimy kurwa teraz? Pogrom. Zrobimy kurwa pogrom. Ale tu musiałbyś tak ładnie strzelić. Teraz druga. Za ciasno? Dobra chodź. Wbijaj. Pokrywam Cię. Co na pierwszym piętrze jesteś? Kurwa ktoś do pasu? Nie wiem. Aha, dobra. Góra. To nie jest poza tefer. Tak. 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 O que é isso? Além da mão Descenso, että luba! Ol reached out! Tadena! 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 Oliveme bemut 콘서ta Trub! 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 A plan foi bom! Beleza! Dara! Não estava? A você? Não! Não! Umум! Estou bem! Obrigado! Estou bem! Estou bem. Estou bem! Fas bem. Estou bem! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Roman na prosto! Misco, Roman. O, 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 o. Dobra, o bruxo. Dizendo! 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 Mam outra samochodinha! Magpul pode se schoar. Mam outra samochodinha! Czeka! Musi mu jebnać bosca! Desi! 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 A nie! Ja dobra zresztą! Kurwa! Wyśle tak pisami kotki! Kurwa! Ja dostałem! Granat! Granat! Starcza! Starcza po lewej! Starcza po lewej! Drugi dzielnicy! Starcza po lewej, po lewej! Starcza po lewej! Starcza po lewej! Starcza pozostała! Od 257. Tak się to didzimy! DAS! DAS! Kurwa, Druga! Prọij! Jak się leverage in och лайk i tak w klei dienczu nie, nie, nie podнутa się người skupie w Torach Ok? KONIEC! KONIEC! Seguro que é? Não é isso. Não, não é isso. Está na Hélia que estou falando com os jogadores. Não, não é isso. A gente tem aqui na porta, eles estão ganando em frente agora. 형, já está no ovto e na oficina, no opério. Algo que eu não gosto. Isso nunca mais mudou. Super retrocesso. 1000 FPS no minuto. Ninguém sabe o que grano. Ok, só que eu quero ler. Obrigado.